O que é o Edirão? As suas palavras Eu tô querendo a conversa sem risar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Uou, 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 uou Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu asfalca se riscasse Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu asfalca se riscasse Procurando o corte São dois corações Dividindo quem é o maçom Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma festa Sintilizada Sei que tá querendo uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Uou, 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 uou Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu asfalca se riscasse Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu asfalca se riscasse Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Caminho Fala galera, boa noite Rapaz, que saudade de vocês eu tava Manda um abraço Pessoal que tá nos assistindo aqui Deixa eu mandar um alô pra todo mundo Que a gente estamos aqui Por conta de vocês, tá certo? Deixa eu mandar um abraço pra minha amiga Rita Vânia Boa noite, obrigado por estar nos acompanhando Marcelino, boa noite Ronaldo Martins, boa noite Ronaldo Martins, mandatário, homem Ele quem comanda a TV Floresta A caneta de ouro é do homem Ronaldo, daqui a pouco eu vou falar Sobre a Câmara de Vereadores de Floresta Muita gente me perguntando Eu não aguentei Vou falar já já A minha opinião O que eu acho Da TV Floresta Não permanecer na Câmara de Vereadores Cês tão me ouvindo bem pessoal Se tiver me avisa aí Vamos ouvir uma musiquinha Hoje eu tava Cheguei do trabalho né Graças a Deus que tô trabalhando E eu quero falar sobre isso também E resolvi fazer esse programa aqui Meio que aleatório Né Esperei o Ronaldo Martins fazer o dele Mas eu acho que tá Em alguma ocasião muito especial Então eu resolvi Vim pra cá tocar umas músicas pra vocês Tá certo A Adriana Menezes Tá mandando um abraço Pra os familiares dela Aqui de Floresta Ela que tá lá Em Brasília Eita menino Deixa eu mandar um abraço Aqui pra A mãe do nosso Mandatário Ronaldo Martins Garidinha né A gente tá completando Mais uma primavera Vamos tocar assim Uma música Já já Ronaldo Com certeza Deixo aqui os meus parabéns Tudo de bom Que Deus ilumine sempre A sua mãe Ronaldo Martins Ilumine você Sua família Eu cara Eu sou muito feliz Em Em É Em ter você como amigo Né É Considero você como irmão E Desejo tudo de bom Pra você E pra sua mãe E por que não dizer Pra toda a sua família Tá certo Tudo de bom Hoje E sempre Então Vamos 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 tocar a música Vamos tocar a música Parabéns pra você Deixa eu ver se eu acho uma boa Viu Ronaldo Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Deixa eu dar um pausa aqui Tá aí Ronaldo Tamo junto Obrigado aí por estar Acompanhando aí Nossa live Tá certo Então a gente vai tocar a música aqui Ronaldo Recebi aqui um patrocínio De uma cervejinha Então Bora tomar uma cervejinha Eu vou tomar só uma Só pra É Tem algumas músicas aqui Que realmente vale a pena Ronaldo Dá uma compartilhada aí Dá uma compartilhada aí Você que tem Meu Minhas redes sociais Dá uma compartilhada Pra que mais pessoas Possam nos assistir Tá bom E pedir sua música A gente vai tocar aqui Agora lembrando que é só forró Porque se colocar outra música aqui É perdido Se colocar outra música Aí Sai É A live Não 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 presta Tá bom Então aí vocês pedem forró Lidinava Boa noite Alô André Lima Meu irmão Como é que tá Como é que tá o áudio aí André Claro que não tá 100% Que você não tá aqui O técnico de áudio Da TV Flaresta Mas estamos aí Estamos tentando aqui fazer Tocar um forrozinho Quero até parabenizar Meu amigo André Lima Pelo belo programa Que vem fazendo Mas vamos tocar forró Vamos tocar forró E tomar cerveja André Quando arrumar um patrocínio Com cerveja Manda pra mim Viu Vamos embora Foi você quem brincou de amor Me deixou de lado Só as que eu gosto Agora desiludir do que é que eu faço Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Estou cansado De mentiras Com seu amor Falsificado Falsificado Puxa meu batera Pensei que era um sonho Mas era real Você se desculpando Me falam coisas sem sentido Nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou Que me amava tanto E foi se afastando Foi você quem brincou de amor Me deixou de lado Agora desiludido O que é que eu faço Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Estou cansado De mentiras Com seu amor Falsificado Foi você quem brincou De amor Me deixou de lado Agora desiludido O que é que eu faço Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Estou cansado De mentiras Com seu amor Falsificado Galera E vocês podem pedir A música de vocês Que a gente vai tocar Peça Agora só o forró Peça um forró Que a gente vai estar tocando Aqui pra vocês Com todo o prazer Com todo o carinho do mundo Porque eu costumo dizer Que esse programa não é meu É de vocês Tá bom Programinha aqui E eu vou tentar Estar fazendo todos os dias Agradecer a todos os nossos patrocinadores Saulo Lima Meu amigo André Lima Obrigado pela parceria de sempre Com a TV Floresta Eu amo Ele é o braço direito da TV Bora José Um abraço meu irmão Pessoal da Casa Rural Campo Alegre Também obrigado Meu amigo Rafael Martins O pessoal da Casa Rural Campo Alegre Cuidando da saúde do seu animal A pegada lá é diferente Deixa eu mandar um abraço Pessoal da Farmácia União A pioneira da região Tu completa o sortimento de medicamentos Você só encontra aqui em Floresta Sabe onde? Na Farmácia União Organização João de Emílio e Família Deixa eu mandar um abraço Meu amigo Rafael Martins Alô Rafinha E todo o pessoal lá da Sertão Tratores Meu amigo Jaxo Salles Aldas Obrigado pelo carinho Tamo junto O pessoal da melhor escola de floresta É do Candaro É do Candaro Universo Infantil Alô Ronaldo Martins Um abraço a todos Dona Jane Obrigado pelo carinho Patrocinar sempre Lojas Eletroleal Vanida Paulo Pessoa Guerra Floresta Pernambuco Número 141 Lá é um shopping Tem tudo que você procura Geladeira Ventilado Deixa eu mandar um abraço especial Meu amigo Aldo Marque Ele que é um dos nossos primeiros patrocinadores E até hoje acredita no nosso trabalho Obrigado Aldo Marque por tudo Tamo junto Coca-Cola Paraty Bebida Sempre patrocinando Pessoal da Catinga Pet Shop Né? Sempre cuidando aí Dos seus animais Cachorro, gato Manda tudo pra lá Aquilo anda Cuida com o maior carinho do mundo Um abraço a todos Aí Da o pessoal lá Do Catinga Pet Shop Deixa eu mandar um abraço também O pessoal do Lava Jato Vipk Logo logo Vou tá colocando aqui A logomarca também Meu amigo Rafael Inclusive vou tá dando lá Vou dar Eu acho que Assim que eu tiver um tempinho Vou lá dar um tapa no visual Lembrando que lá é salão É salão Salão de beleza Salão Corta cabelo Lá lava seu carro Lá você joga sinuca Tem bar Casa de show Lá tem tudo em um só lugar Lava Jato Vipk Isso é diferente Abraço Rafael Tamo junto Meu irmão Chute verdade Viu Obrigado por tudo aí Deixa eu mandar um abraço Aqui pra galera É Lady Nalva Que é que toque zero aqui Com certeza É Minha Dona Liz Carvalho Obrigado por tá nos assistindo Muito obrigado Ela é nossa super fã Todas as lives Dona Liz Carvalho Tá sempre assistindo Muito obrigado Muito obrigado de verdade Ó pessoal Quem compartilha eu vejo aqui Se compartilhar Eu vou agradecer a todo mundo Meu amigo André Lima já compartilhou Então você que não compartilhou Compartilha agora Tá certo E aproveita e pede tua música Eu ofereço pra quem tu quiser De onde é que vocês estão falando Vão dizendo Vão interagir Vão conversar Vão bater um papo Vão tocar a música pra vocês Tá certo Deixa eu só tocar essa Que já tá aqui no gatilho Vão ver quem vem agora Vão ver André Lima Quem é que vem Deixa eu me ver aqui O que é que eu vou tocar agora Vão ver quem vem Chorei sem fim É um vídeo, hein? É um vídeo, hein? Ainda me paga Vai aprender Pois tudo passa Hoje eu não quero você O que é que eu vou amar? Sem te amar Está na hora Veste, pute É isso aí Sem te amar Mais uma, mais uma, mais uma Apaixonada Essa boca que me chega tantas vezes Diz pra mim quantas vezes longe o meu nome Essa boca já falou Lembre-se que sua boca já beijou minha boca Essa boca já me chamou Galera da Estela Esses olhos já olharam pra mim diferente Esses olhos quando me olhavam Até longe me pergunto o que foi que eu fiz Seu amor fez um bom trabalho Será que você não descendeu Um dia você E se eu não lhe amou Amigo é por mim? Amigo é por mim? E se eu não lhe amou Esses olhos já olharam pra mim diferente Esses olhos quando me olhavam E se eu não lhe amou Esses olhos já me mostram E se eu não lhe amou 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 Fui eu Sabe que fui eu Sabe que fui eu Espaço inteira É isso aí Sabe que fui eu Vamos lá, vamos tocar a música pra vocês Alguém pediu Zé Vaqueiro Vamos ver se a gente consegue tocar aqui Vamos lá Zé Vaqueiro Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tanta pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Tenho que criar coragem pra me arriscar O problema não é você O problema não é você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Chama-se naqueles, chama-se naqueles Oi galera! Pra quem pediu aí Zé Vaqueiro A gente tocou aí né Agora Vamos ver se tem mais algum pedido Minha amiga André Lima, valeu meu irmão, tamo junto Francisca Saudade da minha terra, moro em Mato Grosso, Pantanal Talvez você não conheça, meu pai era Zequinha Pedreiro Um beijo pra Leleda, Fia, Danha De Vicente, de Naí na Rua Pereira Abraço, eu já vi falar na sua cidade Não, pois não, tamo junto Francisca TV Flarecha Sou, obrigado Bora meu amigo, José Fala aí seu nome neste tanto, tamo junto Emanuel, um abraço Elvis, meu amigo Elvis de Lima Boa noite, Elvis Cara, obrigado por Obrigado por a parceria aí de sempre com a gente Vocês, seus irmãos, são pessoas que realmente são diferenciados Pessoas que têm a maior consideração pelo próximo E sou muito feliz em ser seu amigo, meu irmão Viu? Tamo junto E o que precisar de mim Eu vou estar sempre à disposição Meu amigo Elvis de Lima Que a gente fizemos a live lá No estúdio dele Ele cedeu o estúdio dele O irmão dele Seu irmão foi show de bola, viu Elvis O cara não deixou faltar nada E foi muito bom ter Feito essa live lá E ter me entrosado com o seu irmão Foi muito bom E tamo junto O prezado da TV Floresta também Conta sempre com a gente Zezito de Elias Marques Assistindo aqui por Sorocaba, São Paulo Enviando Abraço a todos os florestantes Especialmente para Fátima, Marques Tide E Joãozinho Da Farmácia Primos Um abraço a todos aí Obrigado, gente, pelo carinho Aproveita e compartilha, né Pra dar uma ajudada Você já compartilha aí Pra que mais pessoas possam nos assistir Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo tocar mais uma Vamos lá Novo Desejo Essa é boa Se a máquina do tempo me dizesse voltar Iria dar valor a outra pessoa Mas não me entregaria Porque sobrer assim É tão ruim É tão ruim É tão ruim É tão ruim Sei lá Não me entrego mais pra outra alguém Vou ver Pode ser que eu procure alguém Entendi Eles bem que só me machuquei Mas não vou me vingar e machucar uma pessoa Estou feliz do jeito que estou numa boa Se a máquina do tempo se a máquina do tempo me dizesse voltar Forró Forró Um novo desejo Um novo desejo Um novo sucesso no Brasil DJ Luana DJ Luana A exclusiva da galera do Forró Romântico Sei lá Sei lá Não me entrego mais pra outra alguém Tô bem Tô bem Pode ser que eu procure alguém Tô bem que Infelizmente só me machuquei Mas não vou me vingar e machucar uma pessoa Estou feliz do jeito que estou numa boa Se a máquina do tempo me dizesse voltar Me vingando a falar outra pessoa Mas não me entregaria porque soube assim É tão ruim É tão ruim É tão ruim É tão ruim Essa máquina do tempo me dizesse voltar Me vingando a falar outra pessoa Mas não me entregaria porque soube assim É tão ruim DJ Luana A exclusiva da galera do Forró Romântico MSC 10 A exclusiva da galera do Forró Romântico É muito feliz Eu acho que a gente tem um povo Ela tem um povo É praticamente uma cidadezinha Mas muito aconchegante Muito calma E eu adoro demais O Airi realmente ficou na memória Tivemos a oportunidade de fazer um campeonato lá E fiquei muito feliz Espero retornar aí assim que essa pandemia passar Então fé em Deus que logo logo vai 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 dar tudo certo Compartilhe meu irmão, não demora não Vamos embora, Massal, compartilha a live aí Massal, gente deixa eu falar uma coisa pra vocês Prepara que aí Prepara que a gente vai Ó Massal, quem tá aqui também ó Agora só é uma, amanhã eu vou trabalhar cedo Aqui é só ouvindo uma musiquinha e tomando uma Que eu sou assim, eu bebo com o meu programa Eu mesmo bebo, entendeu? Vamos embora, ó Bom, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês É A gente recebeu muita mensagem É, o pessoal Nos cobrando sobre Ronaldo disse isso, não falando isso não Mas eu vou falar Eu realmente quando eu quero falar uma coisa Eu não aguento, eu tenho que falar mesmo Certo? Então a gente vê muitas pessoas Falando isso porque a TV Flarecha Não tá transmitindo É, as reuniões Da Câmara de Vereadores Primeiro que o pessoal lá Tá em recesso Né, esse é o primeiro ponto É, vocês tão me ouvindo bem, né pessoal Esse é o primeiro ponto Os vereadores estão em recesso E em segundo Que a gente foi demitido Sem ao menos avisar Né, a verdade é essa Eu acho que Eu acho que É, é A gente Eu, eu particularmente Se eu não me engano Eu passei entre Dois a três anos lá Eu sei que o primeiro que Me colocou lá Eu sou muito grato Né, Beto Souza O eterno Brauna Ele que me colocou lá E ele sempre disse Isso Enquanto Eu for vereador aqui Dessa casa É, você não vai sair daqui Mas aí Infelizmente O Brauna se foi Mas aí Beto Souza Assumiu E Deixou a gente lá Permanecer A gente finalizou um ano com Beto Iniciou outro Se eu não estou enganado Depois Beto assumiu Ou seja A gente foi pra três anos Eu não Nunca faltei um dia É Nunca faltei um dia Houve uns problemas lá De DVDs Que por conta da pandemia Acabou É Acabou Não dando certo Eu não sei se esse foi o motivo Que a gente acabou atrasando A entrega de uns DVDs Né E Mais DVDs não tem nada a ver Hoje em dia As mídias A gente sempre transmitia Tanto ao vivo Na nossa página do Facebook Como também no Youtube Então todas as Todas as transmissões Estão no Youtube Estão na nossa página do Facebook Tá certo E a gente Agradece É Pelo tempo que passou lá E algumas pessoas Sim, e aí O que é que tu tá fazendo Cara Eu graças a Deus É Sempre trabalhei Desde Cedo E Tô trabalhando Voltei pra Pra minha antiga casa Que é a logística Né É Eu trabalhei lá Saí Passei oito anos Eu sei que saí em 2017 E é por isso que eu sempre digo A gente Quando tiver Na empresa Saia Saiba entrar E saiba sair Pra que no futuro Quando você precise voltar As portas Pra que as portas Estejam Estão abertos Abertos pra você Então retornei Pra logística Estou trabalhando lá E voltaria A trabalhar Não importa No que fosse Poderia ser em roça Poderia ser em que for Porque eu acho que Um pai de família Não pode parar Né Ele não pode parar O pai de família Não pode escolher Trabalho Ele tem que trabalhar Então é Não importa em que Mas graças a Deus As portas se abriu Na logística E voltei A trabalhar lá Tô muito feliz E aí algumas pessoas Mais cês Cara E aí como é que a gente fica E o que aconteceu Pra que realmente Vocês saíssem de lá Eu confesso que eu não sei Eu não vou dizer a vocês Que realmente eu sei Qual o motivo Eu sei que a câmara Agora tem muita gente lá Né Tem muita gente Eu não sei nem Se vai ter vaga Dos vereadores sentados Tanta Tanta pessoa Chegou na câmara Né Então é muita gente Então O mais fraco Tem que sair E infelizmente Ou felizmente A gente foi o escolhido Pra sair da câmara De vereadores De floresta E aí É As pessoas As pessoas Dizem Cício E aí você tá com raiva De alguém Não Não sinto raiva De ninguém Eu sinto decepção De realmente achar Que as pessoas Poderiam nos ajudar A permanecer lá Que lá não é nem tanto Pelo valor O valor Que realmente Nos fornecer lá Não era nesses valores Eu fazia lá Eu acho que quando você tá Num trabalho Que você realmente fala Que gosta Daquele trabalho Eu acho que incomoda Alguém E acaba Isso refletindo Em pessoas Te perseguir Ou querer te tirar E aí eu já vi Algumas pessoas Dizem Não Mas nova gestão Tem que mudar Que mude Que mude Pelo menos tivesse A consideração De ligar pra mim Ou pro dono da TV Ronaldo Martins Ó pessoal A gente Vamos se desligar A gente não vai mais Querer o trabalho De vocês Tá certo E aí a gente Tudo bem O sol brilha Pra todo mundo Teve o meu tempo lá Venceu Beleza Coloque alguém Tá certo Agora Tem o tempo de vocês também Os vereadores Tem o tempo de vocês Tá certo Vocês estão aí Daqui a pouco Vocês podem não estar Entendeu Eu tô num trabalho Hoje que só depende De mim mesmo Não depende de ninguém não Eu dependo de mim mesmo Se eu conseguir exercer O meu trabalho Cem por cento Eu não dependo de ninguém Só de mim mesmo Vereadores não Vereadores precisam do povo Então assim Que se me machucarem Espero que não machuque Outras pessoas Pra que lá na frente A gente não possa cobrar Não mais vocês Fizeram isso comigo Vocês fizeram isso Com aquilo E tudo que vocês Estão fazendo Reflete no futuro Quatro anos Passa rápido Quatro anos Não é o fim do mundo Não Aguardo Aguardo aí Que vocês realmente Possa Possa fazer Um bom trabalho Possa realmente Segurem essas pessoas Que vocês estão com elas Aí na Câmara de Vereadores Segurem elas Tá certo Não machuque elas Pra que elas estejam Junto com vocês aí Durante todo esse quatro anos E pós os quatro anos também Tá bom Eu não tô aqui Não tô pedindo Pra voltar pra Câmara De forma nenhuma Eu tenho meu trabalho Graças a Deus Tô muito feliz com ele Vou permanecer com ele Vou ter os meus patrocinadores Que acreditam no meu trabalho No trabalho Na TV Floresta Eu vou sempre estar fazendo Esses programinhas aqui Pra vocês Interagindo Tá bom Então vou permanecer Dessa forma E sempre que der Final de semana Eu vou visitar os patrocinadores Vou fazer minhas lives E vou me movimentar Tá bom Porque eu não paro Eu não paro Eu não posso parar Eu tenho três filhos Pra criar E não posso parar Além de famílias Por trás de filhos Que realmente Dependem de mim Tá bom Mas Fica aqui Fica aqui Meu sentimento De decepção Com algumas pessoas Que realmente Falavam lá Falavam lá Ah sim Você é o cara Você Você é o cara A TV Floresta Realmente aqui A gente não vê Sem vocês A gente não vê Aqui a Câmara Sem vocês Né E a gente E aí Eu cheguei até E dizer Pessoal Enquanto não renovo O contrato Eu inocente Enquanto não renovo O contrato Se precisar de mim Eu tô à disposição Tá certo Mesmo sem ganhar nada Porque eu gosto disso aqui E aí acabou Que o que eles fizeram Foi isso É realmente Tirar a gente Lá da Câmara De Vereadores Mas E aí Pergunto E aí Cis Quem vai transmitir Eu sei de que já procuraram Outra Valor não é Não Mas aí teve uma queda Na receita Receita o que? O dinheiro Diminuiu Diminuiu o dinheiro E foi procurar outras pessoas Que eu não vou citar Normal aqui agora Como é que o dinheiro diminuiu? Entendeu? E pelo valor que a gente tá Vai ninguém vai não A não ser que pegue aí Esse pessoal Que já tá aí E aí use eles Né? Pra trabalhar nisso Que tem pessoas boas aí Não tem pessoas ruins não Tem pessoas boas Que dá pra fazer isso Tá certo? É Nada Não avisaram nada A gente foi demitido Sem saber de nada A gente já soube Por outras pessoas Ó Procurar fulano tal Pra ir pra lá Que consideração é essa? Que consideração é essa Que o nosso trabalho? Entendeu? Tantos Tantas pessoas Que a gente ajudou Na Tantas pessoas Que a gente ajudou E aí Do nada Paga a gente Com isso Complicado Complicado demais Mas uma coisa Eu digo Uma coisa Eu digo A gente não vai deixar Tá na cama De vereadores não Não vou transmitir Exceção ordinária Pra dar ibope A vereador não De forma nenhuma Mas se tiver um projeto A votação de um projeto Alguma coisa importante A gente vai Porque lá não é Lá não é de vereador Não é da gente Lá é a casa do povo É a casa É lá A câmera é minha É sua É a casa do povo Lá ninguém vai obrigar Proibir da gente não Tá certo? Então a gente vai Quando tiver Uma votação importante Algo importante Perdão A gente vai lá Transmitir Tá certo? Mas fica aqui O meu sentimento De decepção Como eu falei E E uma coisa Eu garanto Eu jamais Eu jamais Vou fazer política Novamente Eu jamais Vou fazer política Novamente Política é uma decepção Decepção total Política Política só precisa de você Quando tá fazendo a campanha Essa é a verdade Acabou Claro Nem todos Nem todos A maioria De 90% 80% é assim Não tem conversa Não tem conversa De 90% 80% dos políticos Só precisam de você Na hora Da Da campanha Entendeu Tô aqui Vamos embora De passar a campanha Um abraço Quantos carros de vereador Entrou aqui no DNR Aqui depois da campanha Me diga um Qual foi o vereador Que visitou aqui o meu bairro Qual foi o vereador Que visitou o seu bairro Qual esses bairros carentes DNR Bomba Qual foi o bairro Que passou um carro importado Esse dia Alguém passou Alguém tá preocupado Se tá faltando energia No seu bairro Alguém tá preocupado Se Se aí Tem esgoto na sua rua Se tá Faltando energia Alguém tá preocupado Era um vereador Foi aí Depois da eleição Ou não 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 foi Então não adianta Então não adianta A maioria dos vereadores A maioria Só precisa Quando é época de campanha Repito Não todos Não todos Não todos Alguns 97 Né Marçal 97 Porcento 90% É assim Só precisa de você Durante a campanha Tá certo Então é o seguinte Eu não tenho palpa na língua não Eu não Eu não Eu não dependo Eu não dependo De política Pra sobreviver não Eu dependo daqui ó Daqui Dependo daqui ó Da minha mão Dos meus pés Pra me trabalhar Eu dependo disso Tá certo Depende de política Pra isso E aí Né É Fico muito triste Por realmente Ter saído Do Do Ter saído Do Do trabalho Que realmente eu gostava Mas Fazer o que né Faz parte É Meu amigo José Comentou aqui Vereadores em geral É uma decepção Não fiscaliza De verdade A gente não deve generalizar Né José A verdade é essa Sempre tem algumas pessoas Que realmente Faz o seu trabalho Inclusive um cara Que realmente não tá mais Na cama de vereadores Que eu vou sentir falta Eu digo Eu digo Eu digo Porque eu trabalho Eu sei todos os vereadores Que estão lá Conheço todos 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 Eu posso Falar Um cara que realmente Eu vou sentir falta Bastante Né Agora eu não vou estar Mais presente sempre Mas eu vou estar Acompanhando sempre que puder As lives As lives Que acredito Que já tá fechado Com uma pessoa Que eu não vou divulgar O nome agora Mas essa pessoa Vai lá Tá transmitindo Que inclusive Realmente é uma pessoa Muito boa Muito competente Vai tá transmitindo lá Mas um cara que Eu vou sentir falta Lá como vereador É o meu amigo Beijinha O cara aqui Na área da saúde Meu irmão Ele era topado Ele sempre cobrava Toda sessão Beijinha tava falando De médico lá Toda sessão Beijinha tava falando De médico Então assim É uma coisa que realmente Deve ser cobrado Bastante É a questão da saúde Beijinha eu vou sentir Falta dele Que é aquele vereador Que sempre tava ali Sempre cobrando Sempre pensando Na população E aí A gente A gente A gente Fica triste Né Por Beijinha não ter sido eleito Também a A legenda dele Eu acho que a legenda que fala É muito grande Pra alcançar Mas ele teve bastante voto Alguns vereadores com menos voto Chegaram e Beijinho Infelizmente não chegou Mas é um cara que Eu vou sentir muita falta Tá bom E pra vocês aí Seus vereadores Que perguntei A maioria Todos Não realmente A gente quer que Que você permaneça Não tenho Não tenho raiva de nenhum vereador Eu sei quem realmente Não quis que a gente ficasse aí A palavra de você vereador Eu quero que se isso fique Não vale de nada O que vale é o homem da caneta Que eu sei quem é Que eu não sou nenhum besta Né Aqui Aqui a gente sabe A gente sabe realmente Quem me tirou Lá da câmara de vereadores Então a gente sabe A gente sabe Não se preocupe não Que a gente sabe Tá bom Mas nada vai ficar oculto Floresta A TV Floresta Ela vai sempre estar Dispulsão do pessoal De floresta Da população Tá bom Se tiver que cobrar A gente vai cobrar Se tiver que A gente faz o que a gente quiser Portanto Que sirva Para os nossos telespectadores Tá bom Aqui não tem papo na língua Aqui a gente não tem medo de nada Aqui a gente Não vai se calar Ronaldo disse isso Vamos fazer a coisa correta E vamos trabalhar Então é isso que a gente vai fazer Né É É Marçal comentou É isso Verdade Cícero Obrigado Dona Leis Por estar nos assistindo Eu acredito que você realmente Concorda comigo Aí Marçal comentou aqui Coloquei 90% 97% Porque ainda tem Três vereadores Que ainda é topado É Que trabalha É Tem alguns vereadores lá Que realmente são bons A gente não deve generalizar E E aí Algumas pessoas Depois devem dizer Sim Os uns Tá no grupo do WhatsApp Eita Cícero Gil saiu Eita Gente Acabou Acabou Esquece isso Boa sorte Pra quem Quem vai lá Eu não tô aqui Me ligando Trabalho de jeito nenhum Porque afinal de contas Eu já tô trabalhando Fiquei preocupado sim Eu acho que eu passei uns 14 dias Sem saber o que fazer E aí Pra quem é pai de família Aluguel Contas Atrasa e tudo Então aí A gente realmente se preocupa Eu passei uns 15 dias parado E esses 15 dias Realmente foi um tormento Mas passei esses 15 dias parado Esperando uma resposta Da Câmara de Vereadores E não veio Durante esses 15 dias Não veio até agora Não vai vir depois E aí Eu vi que não ia ter solução nenhuma Então fui procurar meu e-mail E graças a Deus Me empreguei novamente E estamos aí na luta Estamos aí trabalhando Graças a Deus E vamos embora Vamos embora Tá bom gente? Então eu queria dizer a vocês Que não esperem mais Nossa transmissão Na Câmara de Vereadores Que não vai acontecer Pelo menos Sequenciais Que nem era Todas as segundas-feiras Não vai acontecer mais Infelizmente Porque eu gostava Muito disso E quando você faz O que você gosta Quando acaba não Não estando mais Exercendo Você sente falta Mas Vida que segue Tá bom? E algumas pessoas Dizem Cícero E aí Vamos cobrar Prefeito Romano e Soba Deixa a mulher Começar a trabalhar Rapaz Deixa a mulher trabalhar Deixa ela Deixa ela trabalhar Vamos dar um tempo a ela Né? Os dois primeiros anos De Ricardo Ninguém cobrou Né? Os dois primeiros anos A página tá aí Pra quem quiser ver Os dois primeiros anos De Ricardo Ninguém cobrou nada Tá certo? Então deixa a mulher trabalhar Deixa ela Dar o tempo dela E naturalmente Se as coisas não acontecerem A gente vai cobrar também Que não tem Não tem essa não E se tiver As coisas melhorando A gente vai mostrar também Tá bom? Que nem ultimamente Eu só tô vendo Coisas positivas Essa é a verdade Não tenho que esconder de ninguém Só tô vendo Ela fazendo reuniões Com o secretário Ela buscando É SAMU pra cá Então assim E outra viu? E outra Não votei em Rorró não Eu votei em Murilo Em Gustavo Pra dizer mais uma vez aqui Que eu não tenho um rabo preso não Me arrependi Isso é problema meu Se me arrependi ou não Isso é problema meu Mas votei em Murilo E votei em Gustavo Não votei em Rorró não Não tô aqui puxando saco dela Tô dizendo a verdade Tá certo? Então a mulher tá trabalhando Deixa ela trabalhar E quando chegar Em certo tempo aí Se as coisas não andarem A gente vai fazer a cobraça Mas se amanhã alguém Dizer assim Vem aqui que a gente vai Mostrar aí Se aquilo tá eu Tá Josiel Tá André Lima Tá André Lima A gente vai mostrar Que aqui a gente trabalha pra vocês Quem paga Pra gente tá aqui São vocês Né? São vocês aí Que estão do outro lado Eu tenho matérias pra mostrar De Rorró logo logo Pois é Então Josiel Já tem matéria aí E a gente é isso A gente não para Tá bom? Então a gente fica aqui Deixa esse recado E vamos encerrar Essa conversa de De Câmara de Vereadores Pessoal Eu quero falar uma coisa Muito importante Que é sobre o Covid Gente Não tá de brincadeira A gente vê aí na televisão Lá em Manaus A situação que tá E a gente Naturalmente A gente não Isso Isso Nosso tratado Parabéns Muito bem Pois é S-Leide Vamos embora É isso que eu tô falando Quando realmente As coisas foram fluindo A gente vai mostrando Eu Sou sincero a dizer Que até agora Tá tudo ok Na minha opinião Mas vamos falar Do coronavírus Então gente A gente vê aí em Manaus A situação que tá Muitas pessoas morrendo Por falta de oxigênio E tá até inclusive Uma briga danada De famoso Mandou Famoso não mandou Mas enfim O que eu quero dizer a vocês Gente É que vamos ter o maior cuidado Do mundo A empresa onde eu trabalho É o maior cuidado Do mundo O pessoal não pode Baixar a máscara nenhuma Então a gente tem que fazer Isso na empresa Tem que fazer isso Na rua A gente tem que fazer isso Na nossa casa Às vezes você acha Que não é Não Por você não ser da área De risco Não vai acontecer nada Mas você tem um pai Você tem uma avó Você tem uma sogra Que pode realmente Acabar Contraindo esse vírus Desgraçado Então a gente tem que ter O maior cuidado do mundo Gente E não é brincadeira Não A cor não é brincadeira Eu 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 tô Eu tô preocupado Com a questão De voltar às aulas Se realmente voltar às aulas Meu menino não vai pra escola Não vai porque ainda não é tempo Na minha opinião A coisa não tá de brincadeira Então é bom o pessoal aí Da rede municipal E acredito que estadual Realmente repensar Eu não sei se vai voltar Agora ou não Mas eu já tô dando A minha opinião Que se realmente voltar Meus filhos não vai pra escola Porque eu realmente Tenho muito medo Inclusive eles Vem mais na fazenda Com meu pai Pra que Possa fugir um pouco Desse coronavírus Então Eu vejo tudo aberto Eu vejo todo mundo aí Muita gente sem se cuidar Então gente Não deixe pra Pra fechar a porta Depois que forem roubados Então o maior cuidado do mundo Que essa doença ingiste Essa doença é perigosa E essa doença mata Pelo amor de Deus Todo cuidado é pouco Com o coronavírus Tá certo? E aí já saiu essa vacina A gente espera que As pessoas realmente Tomem e passem Bem E que esse vírus Vai embora E a gente fique Imunizado deles O postinho Vamos lá Eu vou mostrar Tudo Lá novo Com novas redes elétricas Josiel Postinho de saúde Ela botou Redes nova também Fiz toda a manutenção Em Nazaré Pois é Né gente? Então É mais ou menos isso Eu agora vou Tomar mais um banho Pra poder dormir Que amanhã A gente começa É cedo os trabalhos Né? Passei aqui Só pra dar um abraço Em vocês Tá bom? Dizer que tô de volta Toda noite Eu vou tá aqui Lógico Quando não tiver O programa de Ronaldo Nem de José Nem de André Eu vou tá aqui Batendo um papo Com vocês A gente espera Tá melhorando daqui a pouco A gente acabou perdendo A nossa placa de áudio Numa transmissão Que a gente fez Lá na Na cerimônia de posse Da prefeita Romani Sobre dos vereadores Enfim A gente acabou perdendo E o áudio Pode ser que esteja bom Mas não está 100% Poderia estar muito melhor Mas a gente vai providenciar Pra que Logo logo A gente A gente Possa Tá com o áudio 100% Eu tô assistindo aqui De Mirandiba Aqui O caso Tá sério Os casos Tá sério Pois é Então aí Esse leite fala Que lá de Mirandiba Também a coisa Tá feia Então gente Não vamos deixar Entrar no colapso Não Vamos se cuidar Enquanto é tempo Verdade O hospital Tava horrível Muito Desmantê-lo Outros E outros lugares Verdade Mas vamos embora Vamos ter que a mulher aí Faça um bom trabalho Pessoal Deixa eu tocar mais uma música Pra gente finalizar Deixa eu tocar essa música aqui Tá bom Pra que a gente possa Finalizar aqui Esse nosso encontro Muito obrigado Viu Pelo carinho de vocês Tá bom Eu Fico muito feliz Em Sempre que eu faço Minha live Ter vocês aí Esse feedback aí Com vocês aí A gente bate um papo E E É muito bom Tá bom A gente fica Fica feliz demais Por estar com vocês Deixa eu tocar essa música aqui Que é De um floresta Essa música é linda demais Boa noite a todos Fica todo com Deus E até o próximo Programa Se Deus nos permitir Viu pessoal Vamos lá Vamos lá E Perder a única pessoa Que mesmo assim Gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo É que você me entenda Que eu te fiz mal E no amor eu falhei Vou tentar consertar Eu te prometo Bebê Gerson Cedez Gerson Cedez E se você me entenda Eu te prometo Pode dar pegada No rap Pode dar pegada no rap Pode dar madagada no paredão Paredão no gesso Para meu rap Quero do ar de pumbi Gerson Cedez Pai um sujeiro na cama Ou mesmo que deixe Quando o ando e sai Pode ficar a um beijo De todos os planos Então sei o que eu vou fazer Enquanto perdido Falando sozinho aqui Perdi a única pessoa E mesmo assim Gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo É que você me entenda Que eu te fiz mal E no amor eu falhei Vou tentar consertar Eu te prometo Bebê Façante Se tu não me amas Como antes E nada me parece interessante Se tu amo Sou um façante Não devia mais Eu tenho outra bebê Olha que se tu não me amas E nada me parece interessante Se tu amo Sou um façante Não devia mais Eu tenho outra bebê Se tu não me amas Como antes E nada me parece interessante Se tu não me amas Eu tenho outra bebê Para mais uma Mais uma Mais uma Vamos embora Joguei as nossas fotos Na lixeira Pergunte-se Depois E nada me parece assim Eu tenho outra bebê 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 E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar Não atenda, se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me, raquearam-me Dizendo ainda que amo Que alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me, raquearam-me Emanuel CDs Sucesso em todo o Brasil Vou rejeitando os lugares pra não te ver Vou rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda, se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Amor, estou completamente apaixonado O coração parece feitiçado Penso em você menina a todo instante Eu sou super herói com você do meu lado Será que estou sonhando acordado O seu amor faz me sentir criança Todos os dias de semana eu te quero Eu te amo Eu não me canso de te amar Os dois meses do ano Janeiro e fevereiro eu te desejo Março abril e maio te matou de beijo Junho e julho tá pegando fogo A nossa paixão Agora só tá chegando a primavera Falamos de amor a luz e velas Em setembro e outubro Chegou o verão Está batendo forte o meu coração No abril eu não me engano Porque te amo tanto Desenho pro nosso amor E dar amor por mais mil anos Janeiro e fevereiro eu te desejo Janeiro e fevereiro eu te desejo Março abril e maio te matou de beijo Junho e julho tá pegando fogo A nossa paixão Agora só tá chegando a primavera Falamos de amor a luz e velas Em setembro e outubro Chegou o verão Está batendo forte o meu coração No abril eu não me engano Porque te amo tanto Dezembro o nosso amor Vai dar amor por mais mil anos Nova Lua é pura paixão Eu sou super herói com você do meu lado Será que estou sonhando acordado E o seu amor faz me sentir criança Todos os dias e semanas Eu te quero, eu te amo Eu não me canso de te amar Os doze meses do ano Janeiro e fevereiro eu te desejo Março abril e maio te matou de beijo Junho e julho tá pegando fogo A nossa paixão Agora só tá chegando a primavera Falamos de amor a luz e velas Setembro e setembro Setembro e outubro Chegou o verão Está batendo forte o meu coração Novembro eu não me engano Porque te amo tanto Dezembro o nosso amor Vai dar amor por mais mil anos Janeiro e fevereiro eu te desejo Março abril e maio te matou de beijo Junho e julho tá pegando fogo A nossa paixão Agora só tá chegando a primavera Falamos de amor a luz e velas Setembro e outubro Chegou o verão Está batendo forte o meu coração Novembro eu não me engano Porque te amo tanto Dezembro o nosso amor Vai dar amor por mais mil anos A minha favorita desse CD Essa eu amo demais Nada de caixão é pura mais tempo Vamos embora Eu e o Floresta gravando com você Vamos embora Meu coração Já deu tudo o que tinha pra dar Essa paixão E a mentira que eu não queria acreditar Sofri demais Perdi a paz Meu sonho Não quero mais Correr atrás De um sonho Tão impossível de ser Tanto que eu lutei por esse amor E você nem se tocou E você nem se tocou Nem deu valor E você nem se tocou Dessa vez eu juro Vou te esquecer Não quero mais te ver Não quero mais te ver Não quero mais te ver Tanto que eu lutei por esse amor E você nem se tocou Nem deu valor Dessa vez eu juro Dessa vez eu juro Vou te esquecer Não quero mais te ver Não quero mais te ver Nota de caminho é pura paixão Sofri demais Sofri demais Perdi a paz Meu sonho Oh 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 Eu te esquecer Não quero mais você E aíêê조 E ну segundo Que sobreviveu Tanto que eu... Pelas circunstâncias do destino Alguém que amava demais acaba passando pra outro plano muito cedo Amar é querer o bem de quem fica Mesmo sabendo que o melhor pra quem fica É conhecer o novo amor Então é você O novo namorado dela Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Então é você Quem diz que vai casar Com ela Muito prazer Vim te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar A viver Você não precisa Se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Vê se compreende É coisas da gente É coisas da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi os teus sonhos pra dizer Faz ela feliz Daqui de cima estou torcendo por você Muito prazer Vim te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar A viver Você não precisa Se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Mais uma Bora, vamos lá Eu quero ouvir E da vaquejada pra um bar E da banhada eu sou carrasco Um whisky, Red Bull E um outro cheio de dinheiro Galera, o que adora É a balada do vaquej Sabe o Chorocó Chor, chor, chor Alô, James Vasconcelos Mandei lavar meu carro Regular meu parentel Separei meus cabalos Quarto de minha razão Peguei a minha cela Esporna a loma enxecada Coloquei os cabalos Lá em cima do rebote Comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Eu vou partir Quem vai pra balada Só não fazer a ouvir Palmas pra vocês Galera, fica doida Na balada do vaquej E da vaquejada pra um bar Tumba pra um hotel E da banhada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Por isso que é de boi Você iria Mandei lavar meu carro Vou regular meu parentel Separei meus cabalos Quarto de minha razão Peguei a minha cela Esporna a loma enxecada Coloquei os cabalos Lá em cima do rebote Comprei a bebida Convidei a mulherada Fim de semana Eu vou partir Alô, Camila E da vaquejada pra um bar E da banhada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Com whisky, red, boo E o moço Chegou fim de dinheiro Galera, fica doida Na balada do vaquej E da vaquejada pra um bar Tumba pra um hotel E da banhada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Com whisky, red, boo E o moço Chegou fim de dinheiro Galera, fica doida É o maicopá Vai, vai Vambora, canabia A-loma é o maicopá É o maicopá A-loma é o maicopá A-loma é o maicopá Eu vou partir A-loma é o maicopá B-a-a A-loma é o maicopá E a-loma é o maicopá Agora